Esse vídeo aqui sobre o Fignar Gotas pra você e o que é uma experiência real de pessoas que usou, que estavam com problema no fígado. Eu vou contar toda a minha experiência com ele usando por 3 meses. Eu vou falar pra você o que aconteceu e como eu descobri que eu estava com problema no fígado, que talvez possa ser o seu caso. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho dois alertas extremamente importantes pra passar pra você, que vai evitar de você perder seu dinheiro e também ter aí um problema de saúde, pessoal. Porque tudo que você vai comprar, que vai injetar no seu corpo, que você vai usar como conta gota ou até mesmo passar na pele, você deve tomar muito cuidado e certificar que você está usando o produto original, tá, pessoal? Bom, mas eu vou já falar o primeiro alerta, senão depois eu vou esquecer. Tem muita gente que tem pressa e acaba pulando o vídeo, então depois fala que a gente não avisou, fala que não teve resultado. Mas, pessoal, o primeiro alerta é muito importante. Você tem que sempre certificar que você está comprando o site original, pessoal, do oficial. Porque, no caso, tem muita gente, muitos golpistas falsificando, porque eles veem a oportunidade de ganhar dinheiro, tá, pessoal? De enganar você. Então, eles plagiam o site, eles vão lá, fazem o site igualzinho e você acaba comprando e não recebendo nada. Ou até pior, tem gente aí que faz o frasco igualzinho, pega o frasco original, coloca um produto que não tem nada a ver, vende aí mais barato e você acaba comprando e caindo num golpe. E você vai colocar aí, como é que se trata de um conta gotas, você vai ter problema de saúde, hoje, porque ele não é liberado pela Anvisa, tá, pessoal? Então, a Anvisa que libera isso aí, faz vários testes antes de dar para a população. E para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial, aonde eu comprei o Fignar Gotas, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixar nos comentários, para que você evite de perder seu dinheiro e evite até de ter um problema de saúde, que dinheiro a gente recupera, mas saúde não. Beleza, pessoal? Como que eu conheci o Fignar? Bom, eu estava com um problema, estava com umas dores, eu nunca fui de fazer check-up, nunca fui muito de ir no médico, eu sempre tive uma saúde muito boa, mas estava sentindo alguns desconfortos, até que eu resolvi fazer uma bateria de exame, eu tenho convênio, graças a Deus, e fiz uma bateria de exame, tá, pessoal? Então, eu imaginava que fosse de tudo, coração, tudo, rim, menos o fígado, tá, pessoal? Eu bebo de fim de semana, bebo bastante cerveja, mas eu não imaginava que seria esse problema aí. Foi onde saiu na bateria de exame que eu estava com o fígado com muita gordura acima do normal, tá, pessoal? Ele falou uns nomes estranhos lá, triceglicemia, um monte de coisa lá, e a primeira coisa que ele fez eu fazer foi reduzir a minha alimentação aí, minha bebida alcoólica, tá, porque eu comia muita porcaria. E ele falou, ele me passou o Fignar através do site oficial, que ele disse que não vende farmácia, exatamente o que eu te falei no começo do vídeo. Não vende farmácia, não vende mercado livre, não vende lugar nenhum. Ele me mostrou o site oficial na tela do computador dele e falou para eu encomendar, e foi o que eu fiz, pessoal. Então, ele chegou em sete dias úteis, pessoal. Esse Fignar é recomendado pelo médico, então eu comecei a tomar. Beleza. Seguindo a orientação do médico, é o outro alerta que eu vou ter para te passar, tá, pessoal? Se você aí resolver comprar o Fignar porque você está com problema no fígado, ele é a base natural, tá, pessoal? Então ele não tem efeito colateral. Então você vai aí ter que tomar da maneira certa, tá, pessoal? Você precisa tomar 20 gotas por dia. Não adianta você tomar menos, não adianta você tomar mais. É 20 gotas e todos os dias que você vai ter resultado aí, que você vai ver como que vai diminuir a gordura do seu fígado e outros problemas que dá aí. No meu caso foi a gordura. Ele falou triciglicemia e um monte de outras coisas lá. Eu voltando no médico, retornei e depois de usar três meses, o meu fígado voltou totalmente normal, está totalmente saudável. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te ajudar, para que você realmente possa ter um fígado melhor aí, pessoal. Porque isso é coisa séria. E às vezes a gente negligencia esse tipo de órgão aí, porque fala que não é importante, mas é muito importante. Porque a gente sempre tem medo do coração, do rim, mas o fígado você tem que cuidar também. E às vezes você está ruim e não sabe. E se você está ruim, compra pelo site oficial, pessoal, que esse médico me passou e você vai evitar aí uma caminhada. Já estou facilitando para você. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. O link do site oficial está na descrição e também nos comentários fixados. O link do site oficial está na descrição e também nos comentários fixados.